A felicidade do ser humaninho que vai passear. Vamos passear? Vamos? Quem é que vai? Quem é que vai? O Eros vai? A Rope vai também? Hein? Vamos na cachoeira? Vamos na cachoeira, meu pai! Hoje estamos indo eu, Neto, luz própria, claro. Hoje ele até topou ir dirigindo pra eu poder gravar. É o vivo e saiu. Eros e Rope. Né, minha filha? Estamos indo numa cachoeira pra levar esses cachorrinhos pra se sujarem, serem felizes e se divertirem. A gente vai pra cachoeira dos primatas, que fica atrás do jardim botânico, no orto. Eu nunca sei se é orto, se é jardim botânico, o que que é. Mas é muito pelo, gente. O Eros tá soltando pelo assim, ó. Heróis! E é isso aí, vamos levar essa rapaziada pra brincar. Espero que vocês curtam essa comigo. Começa aqui, mais um Doug pelo mundo. E aí E aí Essa é uma trilha fácil, permitido não é trazer animais, lógico, mas eu acho que cão saudável não transmite doença. A gente sempre traz saquinho para poder coletar o cocô deles, embora eles já tenham feito lá embaixo e caso eles façam aqui, a gente pega e põe dentro da mochila mesmo para depois pôr no lixo. É um pouco difícil caminhar por aqui porque são galhos, pedras, mas é só tomar cuidado que está tudo certo, então vou tomar cuidado aqui que se não eu vou cair. Caso se perca, certas indicativas lhe mostrarão o caminho. O neto luz próprio já está morrendo. Morre para fora já. Está fácil Neto? Não. É tranquilo Neto? É. É, você indica as pessoas virem Neto? É verdade. Então venha, venha morrer com o neto luz própria. São inúmeras as possibilidades de trilhas aqui no Jardim Botânico ou no Horto, eu ainda não sei como definir, mas nessa área aqui. São várias e todas elas têm plaquinha, como eu mostrei para vocês ali há pouco. É, e vou só seguindo as plaquinhas e as marcas de pegadas que tem nas pedras e nos troncos que está tudo certo. Agora a gente está chegando na Cachoeira dos Primatas. Menos e o no Cachoeira dos Primatas Coisa linda. Que sim! Vem lá, vem aqui. O que é isso? O que é isso? Direto desse viso incrível da Cachoeira dos Primatas, com esses cachorros cansadíssimos e com energia completamente revigorada, eu termino mais um dog pelo mundo. Obrigado vocês que me assistem. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem, se inscrevam aqui no canal, façam a zorra toda porque vai ter mais e mais e mais e mais. Um agradecimento mega especial à Mãe Natureza por criar isso tudo e deixar disponível pra gente. Isso aqui também é Rio de Janeiro, faz parte da cidade maravilhosa. Então, venham pra cá, venham curtir um pouquinho de Rio de Janeiro comigo, aproveitar isso aqui. É demais, gente. Obrigado, um beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.